Então pessoal, o presidente Jair Bolsonaro está participando da Marcha para Jesus em Curitiba, nesse exato momento como vocês podem ver. Só lembrando que o presidente lidera em todos os estados as intenções de votos entre os evangélicos. Antes se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, curte e compartilhe. Jair Bolsonaro está participando da Marcha para Jesus em Curitiba, Jair Bolsonaro está participando da Marcha para Jesus em Curitiba, Jair Bolsonaro está participando da Marcha para Jesus em Curitiba, Jair Bolsonaro está participando da열 Amém. Amém.